E aí, rapaziada do YouTube, hoje eu tô de volta aqui no Rebaixados Elite Brasil pra celular, vocês já estão ligados? E hoje eu tô aqui, mano, pra gravar essa caranga aqui, ó, o Camaruzinho, a gente não gravou ele ainda nessa atualização, né? Então hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, vamos fazer uma tonagem diferente daquele jeitão pesado, beleza? E lembrando, rapaziada, mano, você que tá chegando agora, você que é novo no canal, mano, já se inscreve aí, ativa o sininho e deixa seu like no vídeo que é muito importante fazer nesses três procedimentos, fechou? Hoje aqui eu vou fazer um bionzinho aqui e falar um pouco pra vocês das novidades aí que tá por... Pra quem tá sabendo das coisas, né, mano, pro seu jogo que não atualizou ainda Talvez essa semana já saia da versão... vai sair a última atualização da versão beta, tá ligado? Depois a próxima atualização já sai pra todo mundo, fechou? Só pra deixar vocês atualizados aí, beleza? Essa próxima atualização vai vir aí o modo noite, fechou? E aí eu vou tá gravando pra vocês, anunciando aí pra quem tá participando da beta, mano, tá recebendo todas essas atualizações aí Pra quem acabou ficando de fora porque tinha um limite de 20 mil, vai ter que esperar sair normal agora, né? Por mim poderia ter colocado lá uns 50 mil de limite pra pessoas participarem da beta Mas eu acho que o Google não libera esse tanto de número, beleza? E eu vou mandar um salve aqui pra quem pediu nos últimos dias E se você quiser seu salve, mano, é só comentar aí que logo menos eu vou tá mandando, fechou? Se o jogo carregar, se eu não me engano vai dar aquele lagzinho, eu vou dar aquela reiniciada, beleza? Vamos ver aqui como é que tá a situação Tá travando Então eu vou reiniciar e já mando um salve pra vocês Bom, rapaziada, voltei aqui, reiniciei o game e só passar uma informação pra vocês, rapaziada Mano, esses dias tá foda gravar, mano, porque... É... Vocês viram aí, tá uns dias sem vídeo desde semana passada Essa semana eu vou tentar gravar vídeo pra vocês semana toda, tentado Segunda a sexta aí, tentar mandar os vídeos pra vocês Porque meu celular cai no chão, mano, quebrou a tela, então tá meio difícil A tela tá toda rachada E meu GTA San Andreas no PC que eu ia gravar hoje pra vocês Foi entrar nele e acabou não pegando Tá dando um erro aqui Que ele não quer abrir Então eu vou ter que reiniciar, colocar os mods todos de novo Hoje eu ia tá gravando aí, montando o som Vou ver se eu consigo desenrolar hoje, beleza? Pra vocês... Pra poder tá soltando, montando o som aí no GTA San Andreas E depois fazer um bagulhinho no GTA V O GTA V que é o único que tá de pé Só que hoje ia demorar... O que eu queria fazer no GTA V ia demorar um pouquinho Então acabou acontecendo tudo isso aqui Eu vou tentar aqui fazer pelo menos uns videozinhos aqui de rebaixados Esperar sair a atualização Pro post tá pra vocês, beleza? E fazer uns videozinhos de GTA Então deixa eu mandar um salve pra rapaziada Deixa eu ver aqui, ó Um salve aí pro Ronaldo Adriano Pro WFF Gamer Pro Rafa Miniaturas Dube 2 Pro Braga Gonçalves Deixa eu ver um salve pro Thales Miranda da Silva Um salve também pro Gustavo Oliveira Pro Orlan Jr Pro Pedro Henrique Deixa eu ver um salve pro Cauê Games Pro Judo Que é Beco Eita, nome difícil, hein? Um salve aí também pro... Deixa eu ver aqui Pietro Mithudon Pro Vitor Oliveira Rodrigues Pro Guilherme Alves Um salve pro Cleberson Nascimento Pro Thiago Caetano Pro Lucas Mello Deixa eu ver um salve também pro João Henrique Barbosa Pro GDE Assis Um salve aí pro... Deixa eu ver... Pro Vitor Pro João Carlos Pro Cauã Rodrigues Eu acho que eu já mandei esse salve Não mandei não? Não sei Tô terminando aqui Calma aí Um salve também pro Carlos Henrique TV Pro GG Rios Juiz Pro Juan... Pro Juan Caíque Pro Raul Zera Pro Anônimo... Pro Anônimo PL Um salve também pro MH Henrique E um salve pro Vini Gamer Vamos junto, rapaziada Se você quiser seu salve É só comentar aí Que logo mesmo eu vou estar mandando Fechou? Então bora, bora, bora Bora pegar o Camaro aqui Não sei se hoje eu pego carretinha Vamos ligar o som lá no Bar do Zé Lá, os paredão Vamos ligar três paredão hoje Não, três não Dois, né? Porque aí o Camaro aqui Não cabe muito som Olha o ronco aqui do Camaro Isso é doido Tá pesado, hein? Não sei se dá pra ver Porque tá baixinho Olha o paredãozinho aqui do Bar do Zé Pesado, hein? Fazer a volta aqui Vamos fazer aquela tonagem pesada, mano? Quero fazer um Camaro rosa Um rosa Será que faço um Camaro rosa hoje Com as rodas pretas? Vamos ver Vamos ver a situação aí Que o que a gente pode estar fazendo lá, né? Costumização Ultimamente quero fazer uns negócios diferentes aqui, né, mano? Cansei dos negócios padrão Vamos sair um pouco dos padrões Mudar um pouco, né, rapaziada? É bom Faz bem Vamos tentar aqui já entrar de primeirinha Consigo? Não consigo, não Só uma resinha aqui Mas esse Camaro vermelho aqui Tá bonito, hein, rapaziada? Você é doido Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó Vamos baixar ele um pouquinho Esse pouquinho Nós abaixou tudo Opa, cliquei aqui sem querer o negócio do vídeo E o rodão Rodão Olha isso A roda aqui ficou Ficou pelo nele, hein? Vamos achar uma bacana aí, ó Deixa eu ver Tem que combinar com o carro, né, mano? Se não combinar Ó, essa aqui, ó Combinou, hein? Gostei dessa aqui, ó Ficou Pique Pique Veloso Furioso, assim, ó Essa não Essa aqui é só pra VW Essa aqui também Essa aqui até ficou bacana, hein? É, pelo jeito Também vai ter que usar aquela que eu gostei Ó, já usei essa uma vez aqui Não vou usar de novo, né, rapaziada? Essa aqui também já usei Então vamos usar aquela lá Cadê? 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 É por aqui, ó Essa aqui, ó Pesada Pesada É... A sonzeira, mano Não adianta nós pôr o som aqui Mas vamos pôr, né? Um simplesinho aqui, ó Esse aqui mesmo Vou tentar puxar a carreta lá Não sei se tá pegando, tá ligado? Qualquer coisa, né? Vai na barra do Zé Liga o som dele lá, beleza? Deixa eu ver o que mais aqui Neon Vamos pôr o neon? Deixa eu ver O que dá pra pôr de neon aqui? Vamos pôr o neon Faz tempo que eu não ponho o neon aí Neon ou xenon? É neon Neon é o de baixo E o xenon é o de cima Que é o dos faróis A cor do carro Vamos ver se a gente consegue fazer aquele rosita lá Deixa eu ver Um roxo bem pesado, né? Bem roxo mesmo Brilhoso Ó Pesado, hein? Eu não sei se eu acho que eu nem vou mexer nas rodas Gostei dessa cor aqui, mano Não chega a ser um rosa Rosa, mas é um roxo bem bacana, mano Eu tenho um carro desse assim, ó Nessa cor no meu Unifor Speed, hein? Isso filme, mano Vamos lacrar no preto mesmo Ó Tá parecendo o 300C do Midnight Club Na roda, mano Vamos ver o preto como é que fica Deixa eu colocar um brilhoso nele Deixa eu ver o metade como é que fica Vamos tirar o brilho Não, tira o brilho não Ó, fica bem sinistro, hein? Fica, ó Lacrado com essa roda preta O negócio tá Sinistro Tá assombrando tudo, hein, rapaziada? Se liga Mas vamos ver uma roda vermelha Como é que fica? Roda vermelha Tá parecendo o carrinho da Hot Wheels agora, hein? E uma roda azul Que tal? O que vocês acham? Roda azul A roda azul eu achei estranho Verde, roda verde também não Fica carro de baiano A roda vermelha Eu gostei mais da preta, mano A preta assombra tudo, mano Se liga Eu vou colocar a roda preta, rapaziada Vamos ver o que nós podemos mexer aqui Ó, no som nem vou mexer em nada Não, mano Deixa pra lá E o neon, mano? O que nós podemos estar colocando de neon? Um branco Um branco aí Tá sem misto, hein? Ou da cor da Um vermelho Tá bacana, né, rapaziada? Se liga aí Tá bacana? Ou é melhor deixar sem? Melhor deixar sem, né, mano? Vamos deixar sem do jeito que tá Agora o neonzão O xenonzão ali Ó, vamos colocar Acho que eu vou colocar um azul Nossa, fica bem estranho Vou colocar um brancão mesmo Deixa branco, ledzão, pesado E ó, achei Mano, acho que é a primeira vez Que eu uso essa cor na vida aqui Do canal, mano Na história do canal Acho que é a primeira vez Eu acho, né Pelo menos no Rebaixados Elite Eu tenho certeza Agora no GTA, não sei Mas que ficou assombrando aqui Tá assombrando tudo Esse camara aqui, ó Ó Potência ainda, ave maria, ó Ledzão na frente Vamos colar no paredão lá Pra ver se a gente consegue Empurrar a carretinha Pra não fazer um barulho Fazer um jet Subir lá na favela Não sei Vamos ver como é que tá De gasolina primeiro Aproveitar que eu tô aqui já Vamos ver Não, abrir a mala Não quero abrir a mala, não, mano Dá até desgosto Nossa, tá cheio Camaro tá econômico hoje, rapaziada Eu vou nem baixar o vidro, mano Porque assim tá assombrando em tudo Não vai subir na favela, lá Agora ele vai ficar doido Primeiro eu vou no paredão lá Vamos ver se ele tá Tá pegando Ó Mano, o ronco é bacana, mano Desse camara aqui, mano O bagulho que eu sempre falo, mano Ia ser bacana os caras Colocar tipo de ronco, né, mano Pelo menos nos três tipos Turbo O ronco mais Solcano, esportivão, né, mano Os três tipos aí Pra nós poder brincar Dar uma acelerada, né Agora que o mapa Tem uns bagulho grande, né, rapaziada Deixa eu fazer a meia volta aqui Vamo aí Opa Ok Se não pegar é de boa, né, mano O povo fala pra Quando não pega Volta no menu E volta pro jogo Que ali pega Pelo jeito não tá pegando hoje, rapaziada Não sei se eu não encaixei certo Mas da última vez Pegou E eu não cheguei nem a ir no Nem a voltar no menu E voltar no game, tá ligado Pelo jeito não tá pegando É, não tá aparecendo Ou não sei Se é questão de carro, né, mano Porque Tipo, às vezes Pega, às vezes não, né, mano Quando eu venho com um carro diferenciado Qual carro pegou da última vez Não lembro Agora eu já esqueci, hein Ó, vamo fazer o seguinte Depois vamo subir na favela lá Fazer um jet lá E depois nós vem E passa aqui no No paredãozinho aqui, ó Vamo fazer um peãozinho lá em cima Olha o cara mais chicano Passar no morro do foguinho aí, ó Depois eu colo lá pro meu morro aí, ó O morro do foguinho é essa parte aqui, ó Dele Lá do outro lado é a minha Pra quem não sabe, né Eu quero só ver essa próxima atualização Modo noite aí, mano Eu tô ansioso, né, mano Depois desse modo noite aí Que os caras vão lançar Vai ser Vou embicar Vai sair a versão oficial, mano Que essa aqui é só a versão pra testar, né Os caras tá colocando aí Colocando pra gente jogar Ver bugs, tá ligado Pra eles consertar logo Pra lançar um bagulho bonitinho Pra todo mundo, entendeu Essa parte aqui ainda é do foguinho, ó Pra vocês verem Eu nem sei se eu vou usar a música hoje, rapaziada É só um vídeo pra comentar Pra trocar ideia com vocês, beleza Vamo subir no meu morrão Pra ver como é que tá a situação lá em cima Lá, ver se tá tudo certo Será? Tá tudo tranquilo Tudo trans Um monte de gente fala pra colocar Movimentação Movimentação, ó Tráfico no game, né Colocar lá, ó Tipo, pessoas Carro andando Só que aí, mano O jogo já é grande Já tem muita coisa Ia pesar muito, mano Muito, muito E aí, se eu não me engano Nem todo mundo tem um celular bom, né Pra rodar o game E tem celular que não é compatível também, né Tem um povo que comenta aí Que, ah, tal celular não pega No meu aqui ele pega no mínimo, mano Pra vocês verem, ó Vou até mostrar pra vocês aqui, ó A qualidade Tá na alta e 720 Tá muito ainda Porque eu usava na média Por isso que choca Às vezes dá um lagzinho Agora deixa eu ver aqui Como é que sai do pau Isso aí Já é batendo o carro ali, mano Vamo colar no barduzé lá Pra nós finalizar o vídeo, beleza? Vamo ver Acho que eu vou colocar uma musiquinha Só pra desbaratinar um pouquinho, hein Será? Deixa eu ver Acho que nem Tô indo no lugar errado Não tô não? Deixa eu ver Tô, o barduzé é do outro lado, olha Vou abrir a mala aqui Colocar uma musiquinha Só pra finalizar Olha o sucesso Tô arrastado aí Tá liso aqui, desculpa Ela é patrícia Adora o bem-lagado Não gosta de motel Só quer fazer amor do carro Prefere a cachaça Não quer saber de uís Quer vestir minhas musas Não quer usar roupa chique Ela gosta da pegada aqui do pai Trocar melhor suíte pelo meu banco de trás Ela gosta da pegada aqui do pai Trocar melhor suíte pelo meu banco de trás Atéspeaking Néstor Só quer ver O cupa chique O cupo d cesim O school иль le 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 el le 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 le